No ano em que se comemora 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, a pandemia trouxe à tona diversas dúvidas. No Amazonas Acontece de hoje, vamos falar sobre as mudanças no direito do consumidor após a pandemia. Olá, muito boa tarde. Hoje no Amazonas Acontece, nós recebemos o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Fraschi. Muito obrigada, seja muito bem-vindo à Band Amazonas. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na Band, nessa emissora de grande repercussão, e que a gente possa informar a população, que é o nosso papel, trabalhar informando a população e defendendo o direito do consumidor. Ah, então pronto. A gente já começa falando quais as reclamações mais recorrentes que chegam até o Procon Amazonas. Bom, a gente não pode deixar de citar um tema que é atualíssimo, podemos falar assim, que é o preço da gasolina. O preço da gasolina é o que mais tem chegado no Procon, e é uma pauta que mês sim, mês não, em tempos normais, sem ser pandemia e de grandes oscilações no preço, fazem com que o consumidor nos demande muito sobre isso. Agora, em termos de empresas mais reclamadas, nós temos as concessionárias de energia, de água e as operadoras de telefone e de banda larga. E nós atribuímos esse número de reclamações muito em virtude e essencialidade dos serviços que elas nos prestam. Todo mundo é consumidor de energia, qual o maior mercado consumidor? De energia. Depois, de água e telefonia paralelo. A água nós tivemos um grande avanço e hoje ela não figura mais na segunda posição da empresa mais reclamada. Ela conseguiu fazer uma sistemática de atendimento ao consumidor, acredito que bastante eficiente do ponto de vista da essencialidade do serviço. Ou seja, diminuíram bastante o número de reclamações dentro do Procon. Agora ainda continua tendo, é inevitável, né? Todo mundo precisa de água para sobreviver. E da mesma forma de energia, hoje em dia ninguém vive essa energia, ainda mais nesse calor da Amazônia, né? Do Amazonas. Não tem como mesmo. E nós temos aí um balanço, então, dessas reclamações durante a pandemia? Bom, nós temos, assim, números aproximados, cerca de aproximadamente 30 mil reclamações feitas no órgão. Dentre a maioria das quais foram feitas contra a empresa de energia e nós temos, sim, uma alta resolutividade em média de 50% do que chega no órgão de defesa do consumidor, no Procon Amazonas, é solucionado pela empresa. Os outros 50% variam muito porque nem sempre depende apenas de um acordo, depende de uma perícia, de um envio, de um medidor. Enfim, tem vários motivos de reclamações e que nem sempre é possível se solucionar. Agora nós podemos encarar que esse número, não só pela essencialidade do serviço, ele também gera uma alta complexidade na solução de alguns problemas. O que é que isso ocorre? Nós temos muita demanda dessas empresas e a maior parte das audiências que ocorrem no Procon são contra essas empresas, são com representantes dessa empresa. E por que eles são com representantes da empresa? Porque é o que o consumidor demanda. Nós precisamos dar uma resposta para a população, nós precisamos dar uma resposta para o consumidor, para o consumidor que nos procura. E essas empresas, elas têm praticamente, e tinham antes da pandemia, até postos de atendimento dentro do Procon. Água e energia tinham postos de atendimento. Para facilitar o encontro ali. Chegava no Procon, ele poderia optar, olha, vou primeiro no posto, tentar solucionar de fato o meu problema ou eu vou abrir a reclamação. E caso ele optasse por ir no posto e não conseguisse a solução, ele abriria a reclamação depois. Então ele só precisaria ir em um local de uma vez. E pensando nisso, nós fizemos esses termos de cooperação técnica. Agora, como eram as empresas mais reclamadas e houve essa questão da pandemia e as suspensões dos atendimentos presenciais, nós não poderíamos permitir para que não gerasse nem aglomeração e nem fosse muita procura que continuasse. Sim. E durante a pandemia, a gente sabe que diversos setores foram impactados. Um dos mais falados nesse período foi direito do consumidor, claro. Já que a pandemia acabou impactando diretamente no funcionamento de vários serviços. Aqui no Amazonas, logo de cara, nós tivemos a questão do valor das máscaras descartáveis, do álcool gel. Como foi para o Procon atuar nessa fiscalização logo no início de uma pandemia, de algo desconhecido? Bom, foi sempre desafiador, porque a gente tem que pensar que nós somos seres humanos, os fiscais são seres humanos, que também tinham medo do vírus que era pouco conhecido, que temiam pegar com o coronavírus e também vira óbito, que tinha uma alta taxa de mortalidade bem no início. A gente conseguiu dar uma controlada e depois ver essa nova variante, enfim, que gerou todo esse caos que ficou conhecido. Mas era desafiador, porque todos tinham medo de estar nas ruas. Mas nós não nos estivamos de fazer as fiscalizações. E aí eu tenho que agradecer imensamente a toda a equipe do Procon Amazonas, os fiscais, os atendentes, todos aqueles, os conciliadores, todos, todos mesmos que trabalham no Procon se dispuseram a estar na rua. Então a gente tem uma equipe reduzida, mas que veste a camisa. E todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, ele é mérito da equipe. Eu apenas estou à frente ajudando na coordenação e participando, mas a fiscalização do Procon é muito guerreira. Ela merece realmente aplausos, porque fiscalizar álcool em gel, fiscalizar máscara, foi fiscalizar oxigênio em janeiro, que ficou conhecido, né? A crise do oxigênio. Sim, colapso, né? Inclusive o colapso está acontecendo em outros estados, o que é muito triste, porque o Amazonas passou pela primeira onda primeiro e também passou pela segunda onda primeiro que os outros estados. E os outros estados hoje estão vivendo a agonia que nós vivemos aqui. Então recebemos solidariedade do governo federal, recebemos uma grande solidariedade, na verdade, da Secretaria Nacional do Consumidor, a professora Juliana Domingues. Ela sempre buscou fazer essa intermediação com o Procon, auxiliando o trabalho do Procon de fato. E tem a Associação Brasileira dos Procons também, que o presidente é o superintendente do Procon Bahia. Então nós tivemos toda uma relação com os demais Procons de apoio ao Procon Amazonas. E hoje nós estendemos o nosso apoio aos demais Procons, muito em virtude também da experiência que nós passamos primeiro. Do funcionamento do Procon, precisou readequar algo, alguma coisa do tipo? Algumas pessoas trabalharam em casa? Como que ficou? Sim, houve o decreto do governador tornando as atividades home office, só que elas queriam serviços essenciais que estariam na rua. Como nós somos considerados um serviço essencial do ponto de vista que é um órgão fiscalizador e atende os direitos do cidadão, luta por esses direitos e para que não haja descumprimento desses direitos e garantias, nós continuamos trabalhando de forma presencial. Agora, qual foi a sistemática adotada no Procon? Nós pegamos os servidores que eram grupo de risco, são grupo de risco e todos ficaram home office. Então nenhum servidor grupo de risco, inclusive jovens que fazem parte do grupo de risco, aqueles elencados pela OMS, eles ficaram em home office. Então só ficou na rua aqueles que eram possíveis de fato ficarem na rua. E com base nessa sistemática adotada, nós tivemos que automatizar alguns processos de forma mais célebre do que efetiva na prática, mas que não teria alternativa se não fazer isso. Então, quais foram esses processos que realmente houveram essas modificações? Bom, primeiro a gente tem que falar do atendimento. O atendimento era predominantemente presencial. Nós recebíamos algumas denúncias pelo 0800 e as denúncias geram uma fiscalização, as reclamações geram um processo. Nem sempre as denúncias viram processo. Dependendo da fiscalização constatar a infração no ato da fiscalização. Então, como é que aconteceu? O Procon passou a atender os consumidores ou pelo telefone ou por e-mail. E há necessidade para abrir uma reclamação de envio de documentações. Então, vou até aproveitar esse espaço aqui para que a gente esclareça a população quanto a isso, porque é necessário que tenha cópia dos documentos pessoais, do comprovante de residência e do objeto da reclamação, da denúncia. Por exemplo, vou reclamar uma fatura. O que é que eu preciso? De uma cópia da fatura. Para que nós saibamos que a unidade de consumidor... Uma prova, né? Uma prova. Então, nós sempre estamos orientando que a população produza essas provas e nos envie. Agora, a sistemática era ir até o Procon e entregava de forma presencial. Só que agora não tem como fazer isso. A crise sanitária não permitiu. Então, nós passamos a fazer esse número de atendimentos pela internet. Ou seja, mandava por e-mail para o Procon. Exponibilizamos diversos e-mails. A população recebeu muito bem. E do ponto de vista de efetividade, ficou mais célebre. Porque a informação passou a ser mais rápida. E a gente também passou a ter contatos com a empresa de uma sistemática diferente. E para isso, nós implementamos a CIP eletrônica. A CIP é a carta de informação preliminar. Funciona da seguinte forma. O consumidor chega ao Procon, realiza a reclamação dele. Nós enviamos uma CIP com base na reclamação do consumidor ou da consumidora. E a empresa tem 10 dias para responder. Se ela responder de forma satisfatória, se encerra o processo no Procon. Nem abre o processo, se encerra o procedimento. E se ela não responder de forma satisfatória, que atenda o consumidor, nós abrimos o procedimento administrativo e marcamos a audiência de conciliação, que hoje é o objeto da campanha, zerar essas conciliações. E aí nós, na audiência, temos uma segunda oportunidade da empresa de fazer uma conciliação, de fazer um acordo com o consumidor. E, havendo o acordo, fica o processo ativado. E, não havendo o acordo, nós enviamos para o juizado para que a parceria com o doutor Luiz Márcio, segundo o GEC, segundo o julgado especial do consumidor, só recebe processos do Procon. E nós enviamos esses processos para que ele faça as decisões judiciais a respeito das matérias que nos são demandadas. E foi bem aceito? Foi mais bem aceito dessa forma? A CIP foi, foi muito bem aceita, porque a CIP já era enviado, mas de forma arcaica. Nós tínhamos de fazer uma reunião de CIPs. Como as empresas não mudam muito, a gente sempre encontra reclamações praticamente das mesmas empresas. É uma ou outra que é diferente. Por exemplo, tínhamos muita reclamação da Amazonas Energia, continuamos tendo. Mas nós tínhamos muita reclamação das operadoras de viagem. Por exemplo, uma CVC, uma Decolar, e passou a ter em virtude da pandemia, porque houve aquele impacto nas relações de consumo, também de pacotes turísticos e passagens aéreas. Então, assim, a sistemática era, vamos reunir um número X e levava até a empresa CIP. Passou a ser eletrônica. Para a empresa foi uma maravilha também, porque ela passou a ter que ter menos custo para administrar isso. Chega direto no e-mail, deve ter a pessoa responsável, muito provavelmente, e passou a ser mais célebre. Então, para a gente também foi muito positivo, e para as empresas também, para atender o consumidor, os interesses do consumidor. Melhorou, então, né? E o Procon, ele está fiscalizando aí postos de combustíveis, né? Quando a gente fala de gasolina, fala de preço de gasolina. Como funciona essa fiscalização por parte do Procon? É do valor? É uma denúncia? Bom, o Procon, ele tem algumas ações direcionadas à questão dos combustíveis, de um modo geral. E aí eu preciso tecer alguns comentários que são muito importantes para que esclareça a população. Primeiro, o que o Procon vê num posto de gasolina? Ele vê tudo que está relacionado a direito do consumidor. Se tem um Código de Defesa do Consumidor, se o preço está anunciado da forma adequada, visível ao consumidor, Se o posto cobrar de forma diferente o valor da gasolina, pago no cartão ou à vista, é possível, é legal, lei 13.455 de 2017, mas é preciso que esteja anunciado para que o consumidor saiba que há essa diferenciação na cobrança, no valor, referente à forma de pagamento. E também nós fiscalizamos o que é o mais demandado, que é o preço abusivo. E a população precisa entender o que é preço abusivo. Isso, como que é essa análise? O preço abusivo é uma análise documental, feita com base numa comparação entre o quanto custava em uma determinada data e quanto está custando hoje. Normalmente se pega um histórico de três meses. Notas fiscais de três meses atrás, notas fiscais de hoje. Nós comparamos as notas e vamos tirar um percentual aproximado da margem de lucro que o posto tinha e um percentual que ele tem hoje. Se esse percentual se permanece linear ou tem uma pequena alteração, ele não pode ser considerado abusivo porque faz parte do mercado. Agora, se ele tem uma substancial alteração, ou seja, houve uma majoração na margem de lucro de forma injustificada, posto, ah, não tem como justificar. Aí a gente configura o preço abusivo porque o posto estaria tirando vantagem em cima do consumidor, o que é prática abusiva punível pelo Código de Defesa do Consumidor, como uma infração administrativa. Agora, hoje, a gente tem discutido muito a questão da gasolina porque houve alguns anúncios referente ao governo federal, referente a zerar alíquota. Então, o consumidor tem exigido muito a nota fiscal, o que é muito importante, mas que não diferencia no recolhimento do tributo, porque a tributação do combustível é uma coisa complexa. Ela não é feita no posto. Não é se eu pedir nota, o posto vai pagar o tributo. O tributo, quando ele compra a gasolina para nos vender, já está pago. Existe a figura da substituição tributária e que ela acontece, é monofásica, na distribuidora. Então, a distribuidora, quando vende para o posto de gasolina, já recolheu o tributo. São muitas dúvidas, né? A gente vai fazer uma paradinha, um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre gasolina. Amazonas acontece de volta, aqui na tela da Band Amazonas, conversando com Jalil Frasch, ele que é diretor-presidente do Procon Amazonas. Falávamos sobre gasolina. A gente sabe que aumenta a gasolina, aumenta o preço dos produtos de cesta básica, vai aumentando o gás de cozinha, né? Como funciona essa fiscalização do Procon referente a esses alimentos, ao gás? Mas, então, em relação aos alimentos, tudo que é preço abusivo funciona na mesma sistemática. É preciso fazer essa análise documental e verificar o quanto custava e o quanto está custando. Porque quando a gente acompanha o mercado, o mercado existe regras. Primeiro, no Brasil, vide pela Constituição, a livre iniciativa, o livre mercado. Então, o Procon Amazonas e nenhuma outra instituição de defesa do consumidor pode precificar produtos ou serviços. Eu não posso chegar no posto, no supermercado, em qualquer outro lugar e dizer olha, o teu arroz tem que custar 5 reais, tem que custar 3 reais. Eu não posso fazer isso. É ilegal. Isso não é direito do consumidor, né? Isso não é direito do consumidor. Embora o consumidor nos demande que nós baixemos o preço da gasolina, o preço da cesta básica, nós temos metodologias de fiscalização para que iniba o preço abusivo, que foi como eu expliquei. Tirar vantagem em cima do consumidor é preço abusivo. Mas esses reajustes que são em virtude de políticas nacionais, não tem como evitar. Vou dar o exemplo do combustível, que é o mesmo da cesta básica. Com a diferencial, a cesta básica depende exclusivamente do frete. Então, aumentou o combustível, vai aumentar todos os produtos e serviços, inclusive a energia, porque grande parte da energia também é através de diesel. Então, olha o diesel, né? Nós sabemos que tem um aumento na energia. Então, tudo vai aumentando com o aumento dos combustíveis. Os aumentos dos combustíveis são propostos pela Petrobras, que é uma das maiores estatais, se não a maior brasileira, e detém cerca de 80% do mercado de petróleo, de comercialização e refino. O que é que isso ocorre? Ela tem um poder em cima disso. Então, ela é quem pode aumentar o combustível ou baixar. Então, primeiro ponto, aumentando o combustível pela Petrobras. Aumenta tudo, aumenta os produtos. Já em relação aos alimentos, os aumentos, eles se dão em virtude, não do aumento da Petrobras, mas do aumento no valor do frete, em virtude do aumento do dólar, que também o combustível influencia, é influenciado pelo aumento do dólar, porque por toda a commodity, ela acompanha o preço do mercado internacional. Então, o combustível, os alimentos, eles vão acompanhar. É impactado. Para o produtor de arroz, para o produtor de milho, enfim. Para o produtor das culturas que nós temos aqui, do gado, enfim, que a carne aumentou muito, nós, ficou mais atrativo para ele vender para fora. Por quê? Houve a procura do mercado internacional, o mercado externo demandou o mercado interno, e ele ganhava em dólar. Se ele podia ganhar num produto 5 dólares, ele prefere ganhar 5 dólares, que vale hoje cerca de 30 reais, do que ganhar 10 reais aqui no Brasil. Então, ficou, esse é só números hipotéticos, mas ele ficou mais atrativo vender para o mercado internacional. E com isso, houve, paralelamente, um aumento na procura do mercado interno também, gerando uma grande demanda para uma oferta menor. Então, as leis de mercado, oferta e demanda, quanto mais oferta e menos demanda, o preço cai. Quando maior demanda e menos oferta, ou seja, menos produtos e mais gente procurando, o preço aumenta, que é uma forma de seletividade, né? Vai, poucos vão poder comprar, então só vai adquirir aqueles produtos, quem pode? O que, do ponto de vista social, de justiça social, é muito ruim, porque nós vivemos num Brasil, um país subdesenvolvido, que tem todo um contexto social, e que a população, ela não tem condições de acar com esse tipo de ônus, digamos assim. Esse aumento vem impactar ali na vida de todos os brasileiros, né? E aí a gente teve, semana passada, a Semana do Consumidor, né? O Procon fez várias atuações, inclusive uma campanha para zerar aí as audiências. Essa campanha, ela finalizou? Tem um balanço? Deve continuar? Isso. Nós iniciamos a programação da Semana do Consumidor na semana passada, de segunda-feira até sexta, realizamos 56 audiências por dia, todas da Amazonas Energia. Nós tínhamos 534, aproximadamente, processos da Amazonas Energia, e nós realizamos essas audiências, estamos realizando essas audiências. Nós chamamos também a Clarionet, que é uma empresa também muito demandada, e a Águas de Manaus, como já disse anteriormente, para realizar. Só que como eles têm menos processos, aí eu vou dar um número para vocês, claro, deve ter aproximadamente 35 processos, a Águas de Manaus, 25 processos, que foram reagendados, e a Amazonas Energia tinha tinhentos e poucos processos. Então, em duas semanas, nós pretendemos realizar todas essas audiências. Está ocorrendo que alguns consumidores, que já tinham sido avisados da ocorrência dessa audiência, não estão atendendo o telefone. E como fica? Nós estamos fazendo o seguinte, ligando três vezes no intervalo de 15 minutos, a cada cinco minutos faz uma ligação, e assim a gente certifica, se ele não atendeu, para uma remarcação futura. Então, espero que estejam nos assistindo. Por favor, dê um recado. E entre em contato com o Procon, porque nós estamos tentando notificar aqueles que não estão atendendo, porque o objetivo, de fato, é zerar as audiências. E, como a campanha tem sido um sucesso, nós vamos trabalhar isso não mais em caráter de campanha, mas em caráter de metodologia de conciliação. Nós vamos adotar até que possa retornar as atividades presenciais. O órgão já está trabalhando também para fazer os devidos investimentos, e aí a gente tem que falar de questões orçamentárias e financeiras, mas para que a gente possa realizar audiências online. Então, eu acredito que em breve nós poderemos automatizar todos esses processos e o consumidor não precisar mais ir ao Procon, só ir em extrema necessidade. Que bom, facilita bastante o trabalho, eu acho que, de ambas as partes. Agora sim, a gente fala de pandemia, falamos aí de compras online, de golpes, que a gente vê de golpe por aí. Quais dicas o Procon Amazonas tem para dar dicas básicas, para aquela pessoa que está ali, não pode ver uma promoção online, a gente costuma dizer que o golpe está aí, cai quem quer, mas não é bem assim, cai quem está ligado. Na verdade, a gente sempre tem orientado da seguinte forma, o consumidor, quando vê um produto ou um serviço anunciado muito abaixo do preço de mercado, ele tem que desconfiar, ele sabe que aquilo não custa aquilo. É básico, né? Já tem que desconfiar. Outra dica que o Procon dá é que o consumidor, ele pesquise em plataformas como, por exemplo, o Reclame Aqui, se aquela empresa que ele deseja adquirir um produto ou serviço tem reclamações e quais são essas reclamações? Lá no Reclame Aqui, no Google, você bota em reclamações contra a empresa X. Faz uma pesquisa mesmo antes de comprar, né? Faz uma pesquisa. Outro dado muito importante, e talvez seja a principal dica do Procon, as duas principais ditas do Procon, é a seguinte, a primeira, não execute compras online em qualquer local. O que isso quer dizer? Não vou numa lan house digitar meus dados pessoais, minhas senhas, para que eu não possa ter cartão clonado. Compartilhar seus dados. Então, execute as compras em locais seguros, em equipamentos seguros, ou seja, seu smartphone, seu computador, enfim, ou de pessoas de confiança. Outra dica, e talvez uma das mais importantes, é porque você observe no site que você for comprar, no e-commerce, que você for adquirir produtos ou serviços, usa determinados aspectos, como, por exemplo, se existe um endereço físico, se existe um telefone, se existe e-mail, se eles têm alguma forma de contato com o consumidor. Porque acontece muito de, aí a pessoa comprar no Instagram, no Facebook, ou em sites desconhecidos, e não tem contato algum. Aí quando chega para reclamar no Procon, a gente não tem nem como contatar com a empresa. Nem sabe, né? Porque é um golpe, ela nem passa, nem existe. Até a polícia tem dificuldade, mediante as investigações, de achar, localizar esses golpistas. Então, a melhor forma de evitar golpes é você ter atenção na hora de adquirir produtos e serviços pela internet. Ótimas dicas. Com a pandemia, também tivemos os problemas com as passagens aéreas, né? Como ficou essa situação do direito do consumidor referente às passagens aéreas? Bom, as passagens aéreas, elas iniciaram as ações, o Procon iniciou essas ações lá atrás. Vamos retroagir lá para... Um ano atrás, né? Um ano atrás, né? Fim de fevereiro, março, início de março, que já foi quando começou a iniciar e as pessoas começaram a cancelar. Nós atuávamos da forma que a legislação, na época, mandava. Resolução 400 da ANAT, próprio Código de Defesa do Consumidor, não podia ter enriquecimento ilícito, então não prestou serviço, teria que ressarcir o consumidor. Mas ocorre que veio uma medida provisória por parte do Presidente da República, do Governo Federal, com o objetivo de proteger as companhias aéreas. E é completamente compreensível, porque se todo mundo fosse cancelar tudo e eles tivessem que indenizar em caráter imediato, iam quebrar e hoje nós não conseguiríamos ter uma transferência de um Estado para o outro, de um município para o outro, sobretudo falando de Amazonas, que nós praticamente só conseguimos sair do Amazonas de avião, né? A BR-319 está com esse embrólio de obra, que acontece, não acontece, enfim, não está devidamente trafegável, né? Está naquela situação que todo mundo conhece. Então, houve essa medida provisória visando a proteção das aéreas, e a medida provisória falava o quê? Que as companhias aéreas, elas teriam o prazo de 12 meses para indenizar o consumidor, caso o consumidor optasse pelo dinheiro de volta, podendo abater as multas contratuais. Então, é importante porque quando você vai adquirir uma passagem, você adquire uma tarifa. Aquela tarifa tem, é reembolsável, não é reembolsável, é 70% de caso de desistência, enfim, isso seria levado em consideração. Ou a companhia aérea deveria deixar o consumidor com crédito proporcional ao valor pago pela passagem, para que ele usufruísse isso em 12 meses. Posteriormente, que viu-se que a pandemia estava se estendendo, o governo conseguiu a aprovação de um, aí é todo governo federal, não é estadual, isso são leis federais. Uma lei federal, conhecida como a lei das aéreas também, assim, digamos, visando esse nicho. Só que ele estendeu para 18 meses. Então, assim, eu posso adquirir uma passagem para mim ou para um terceiro, com aquele crédito equivalente ao que foi gasto, mas teria que pagar a diferença de tarifa. Ou seja, você comprou uma passagem de mil reais, mas daqui a um ano a passagem está a mil e duzentos. Você vai ter que trocar uma passagem pela outra? Não. Você vai ter que pagar os duzentos reais. Você só vai ter o crédito de mil. Paga a diferença. A mesma coisa acontece, só que de forma inversa, se você quiser o dinheiro de volta. O que isso quer dizer? Ah, paguei mil reais, mas só é reembolsado e duzentos. Eu quero o dinheiro de volta, eu só vou receber duzentos reais, porque a lei autoriza, e no prazo de doze meses. Então, eu teria doze meses para receber esse valor na minha conta, enfim, na forma que for acordado. Então, assim, ficou pouco atrativo para o consumidor pedir esse dinheiro de volta. Foi uma forma de proteção, mas fomentar o mercado posterior. Você pode viajar, né, depois tendo crédito. E aconteceu muito semelhante em relação a pacotes turísticos e eventos. Uma forma de proteger o mercado de eventos, o mercado do turismo, que foi hoje muito abalado. Até hoje, estamos com a questão dos bares reabrindo de forma gradual. Tudo isso teve um impacto muito grande e esse segmento ficou, de fato, muito atingido. Então, esses eventos, assim, por exemplo, ia ter o Vila Mitz, que é uma demanda que tem chegado na Delegacia do Consumidor e no Procon, que não teve, na época do ano passado, Vila Mitz, porque teve que ser cancelado. Salvo engano, Vila Mitz, o nome do evento, um grande evento de shows. E como é que ficou esse pessoal? Ficou com crédito ou com reembolso, podendo ter o abatimento da mesma forma? A pessoa tem essa opção de... Tem a opção de gozar num próximo evento daquela, digamos, operadora, da empresa, da produtora, desculpa, produtora de evento, ou ela ficar com o crédito, ficando com esse crédito, ou ela pediu reembolso, mas teria prazo de 12 meses, abatendo as multas contratuais, enfim, toda essa questão que já foi colocada. E, então, foi outro segmento que também ficou prejudicado e houve essas medidas provisórias e toda essa legislação em volta para a proteção do consumidor, mas também do mercado. É preciso que se equilibre e o papel do Procon é muito esse, de equilibrar a relação de consumo. E o governo federal é peça-chave nisso, porque todo mundo está atingido, né? Com certeza. Só para a gente finalizar, então, para quem está nos assistindo, está com algum problema, precisa ir até o Procon, precisa conversar com o Procon, como que faz? Bom, hoje nós estamos com nossos canais de atendimento, Procon Amazonas, Instagram e Facebook, que você pode mandar um direct, uma mensagem, para tirar uma dúvida ou registrar uma denúncia. E para efetuar reclamações, você tem também os e-mails do Procon, o site do Procon, www.am.procon.am.gov.br. Nós temos também o e-mail duvidasprocon.am.gov.br, o fiscalizaçãoprocon.am.gov.br, atendimentoprocon.am.gov.br, e nós temos os telefones que, infelizmente, você não consegue registrar uma reclamação, porque, como já disse aqui anteriormente, precisa de documentos, você precisa enviar os documentos. Mas você pode tirar uma dúvida, recolher uma informação ou efetuar uma denúncia e a denúncia, ela se desrespeita a um estabelecimento que esteja descumprindo uma infração naquele momento. 0800-092-1512, 3215-4012, 3215-4015, 3215-4009. Todos disponíveis para a população. Ótimo. Jalil Fraschi, diretor-presidente do Procon Amazonas, muito obrigada pela sua participação aqui no Amazonas Acontece. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, me coloco sempre à disposição do programa para que a gente esclareça a população. Então é isso, sábado que vem tem mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho